O projeto com o próprio nome diz, design, a gente procurou usar recursos, formas de sair do tradicional, daquelas hortas tradicionais, e usar, reutilizar material que é para o lixo, como garrafa pet, pneu, reaproveitar esse material e fazer as nossas leiras, chamadas leiras, que é por isso que é design, e junto usar só adubo orgânico e não adubo químico para a produção de hortaliças. O aluno teve um aproveitamento muito grande, a gente pôde observar em relação às notas deles, em relação às outras disciplinas, o desenvolvimento dele, até mesmo a postura dele, o comportamento dele em sala de aula, e tudo isso foi resultado de ele participar do projeto. O resultado que alcançaram é que eles conseguiram observar a diferença que faz na saúde do indivíduo do adubo químico, uma hortaleça produzida com adubo químico, e a outra produzida é com adubo orgânico.